É muito difícil de perceber quando é para o teu lado. Falso chinês, ou não? É verdade, logo à noite eu volto a avisar que em andar a colher os produtos da Sé eu pego... e não canta. Não, mas é para deixar. Eu pego... e não canta. Espera, espera. Eu pego... e não canta. O que é que quero cantar agora? Pois, agora já não sabe. Eu tenho que ir atender uma chamada. Hoje de manhã entrei por acaso neste Gregoriano e estava lá um aviso à entrada que dizia os pais que deixaram coisas dos filhos neste IGL para irem buscar. Eu acho isto injusto. Porque eu trabalho naquele IGL e está tudo vazio. Eu sou um professor de formação do órgão de Iloncelo Fiumino e por vezes também a Dona Almerina. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.